Pro que tu chora? Pro que? Pro que teu peito saluça e o coração se adebruça nos abismos do sofrimento? Tu pode me responder? Pro que tua arma sozinha pela estrada caminha, sem alegria mais ter? Pro que teu zóio não vê e o coração não escuta o sacrifício da luta, esse convite a viver? Eu te pregunto, pro que? Pro que? Pro que teus pés, já sangrando, continuam caminhando pela estrada do sofrer? Pro que tua boca só fala das coisas tristes da vida, que, muita vez esquecida, dentro do peito se cala? Quando o amor prefume e exala, pro que tu mata a semente dessa alegria inocente que no seu sonho se embala? Pro que? Pro que teu coração é como um baú trancado e dentro dele guardado só desespero e aflição? Pro que não faz, meu irmão, uma limpeza lá dentro, varrendo com os pensamentos, os espins da mardição? Pro que tu veves agarrado na asa desse caixão que carrega a assombração desse defunto, o passado? Se tu já veves cansado, enterra todo o trumento na cova do esquecimento pra nunca mais ser lembrado? Depois disso, vem mais eu, vem ouvir pelas estradas o canto da passarada que em seu peito imudeceu Escuta a voz das cascatas, cheira o perfume das matas, olha os campos, tudo é teu Aprende com os passarinhos, que só tem voz pra cantar, com o sol que nasce cedinho e vem teu frio esquentar Olha as estrelas, o luar, mas antes de tu querer isso tudo a receber, aprende primeiro a dar Bem, esse é um poema de Pompílio Diniz, pro quê? Ele retrata a vida de tanta gente que por conta de lembranças ruins do passado Caminha por aí errante, cabisbaixo, sem alegria de viver Reclamando os problemas, sem atitude pra mudar aquilo que precisa ser mudado É a realidade de quem não mais consegue enxergar a beleza da vida Perceber que nas coisas simples encontra-se o sorriso, a alegria e o encantamento Mas pra que isso aconteça é necessário um gesto muito pessoal Que vem de dentro pra fora, chamado doação Você precisa doar-se, entregar-se a mudança que tanto almeja, tanto quer É compreender que quando nos damos, nós também recebemos Fica a reflexão e o desafio pra hoje Pense nisso, bom dia!